Olá, meu nome é Guilherme, e hoje a gente vai programar um mapa matemático. Bem-vindo, bem-vinda ao canal mais pop que K-pop, e hoje a gente vai implementar o mapa de Enon, que é um mapa que fez parte da minha iniciação científica, que eu não cheguei a terminar, mas ela tem diversas coisas super legais. É uma função matemática, tá? O mapa é uma função matemática com certas características, e a sacada é a seguinte para esse caso específico. Imagina que a gente tem uma função, então a minha função vai ser, deixa eu aumentar a fonte aqui, é a função de Enon, adivinha, né? E esse meu mapa, que eu vou chamar meu mapa, ele recebe os valores, ele recebe um valor x e y, x e y, e o que ele faz é que ele devolve outros valores, x e y. Por exemplo, ele poderia devolver y, x, tá? Então ele pega o x e o y e devolve o y, x. Então ele é um mapa aqui, no sentido em que ele pega os pontos num espaço e devolve para pontos num espaço. Nesses casos, o mesmo espaço. Se ele recebe no R2 inteiro, ele devolve no R2 inteiro, né? Tem todos os valores de x, vão para todos os valores de y, todos os valores de y vão para todos os valores de x, né? Viram. Então, meio que fica isso. Então, o ponto 50 vira 05. Mas se eu chamar de novo o meu mapa, vira 50. Se eu chamar de novo, vira 05. E por aí vai. Então se eu pegar esse meu mapa aqui, que é um mapinha simples, e falar meu mapa 50, o que ele vai virar? Vai virar 05. Então eu vou rodar esses dois aqui, shift enter nos dois, né? Estou usando o Google Colab para explorar aqui o meu código, colab.research.google.com, escrevendo o código Python. Ele devolveu o 05. E é claro, se eu aplicar o meu mapa no 05, ele vai devolver o 50. É o que a gente espera, né? Então o mapa, no meu caso aqui, está sendo uma função que é aplicada num domínio e ela reflete no... E você consegue reaplicar essa função, porque devolve sempre pontos no mesmo domínio. Estou usando R2, tem sistemas mais complexos, a gente vai chegar lá. Esse meu mapa aqui está meio bizarro, porque ele recebe dois parâmetros, mas devolve um parâmetro, certo? Desculpa, devolve uma variável, que é uma túpla, no meu caso aqui é uma lista, com dois valores. É um pouquinho diferente, né? Então, na verdade, aqui o certinho seria eu receber os dois valores, tá? Então eu vou chamar aqui valores, tá? E aqui o Y, na verdade, é o valor zoom, né? O valor zoom, e o X é o valor 0, né? Agora sim, então eu recebo um valor, que tem dois valores, e devolvo um valor, que tem dois valores, tá? Então, ó, devolveu 0,5. Então agora é legal, porque eu realmente posso, entre aspas, concatenar. Na verdade é chamar duas vezes, né? O meu mapa do meu mapa deveria ser 5,0 de novo, né? 5,0, porque vira 0,5, vira 5,0. Então essa é uma maneira bem simples aqui de trabalhar. E é claro que dá pra ter algumas funções matemáticas diferentes dessa, né? Que é f de x,y igual a y,x. Essa é a função que eu implementei. Mas a gente pode criar funções mais interessantes. E no estudo de análise de sistemas dinâmicos, aqui, discretos, né? Você tem passos, o passo 5,0, desculpa, o ponto 5,0 foi pro 0,5. Depois foi pro 5,0. Depois pro 0,5. Então é discreto, você tem o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Então você tem vários mapas. Por exemplo, no mapa de Enon você tem essa função aqui. Então o novo x é 1 menos ax ao quadrado antigo, mais y antigo. E o novo y é bx antigo, tá? Então a e b são parâmetros. E ele mostra que, olha, com a igual a 1,4 e b igual a 0,3, se você começar num ponto inicial aqui que ele não citou, você tem esse desenho aqui que acontece, que é chamado o atrator de Enon pra esses parâmetros de A e B. Então você tem um universo de coisas a estudarem, né? Esses parâmetros A e B, estudar a trajetória desses pontos, se elas são atraídas por algum subespaço do domínio, que é o que acontece aqui, né? Ou repara que ele forma, entre aspas, um desenho, né? Sendo atraído por alguma coisa. Tem uma definição super bem feita do que é a tração. Poderia ser um ponto periódico, né? Com uma órbita periódica, que é, por exemplo, esse caso aqui. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É periódico o caminho que acontece. Então tem várias coisas que dá pra estudar quando a gente fala de sistemas dinâmicos discretos. O que eu quero implementar é o Enon, tá? Então esse exemplo aqui eu tô fazendo valores, esse daqui eu poderia fazer que ele é o y mais 1 e esse daqui ele é o menos 1. Então eu mudei um pouquinho, né? Então agora ele deveria virar o 1, 4. Opa, desculpa, aqui eu errei, Guilherme. E aí, Guilherme, não é aqui que eu quero, né? Aqui eu quero colocar o y mais 1 e o x menos 1, por exemplo, tá? Então aqui ele foi pro 1, né? Porque ele pegou o y e somou 1 e o x virou 4. Mas se eu aplicar duas vezes, o que que acontece? Voltou pro 5, 0, tá? Então eu mudei um pouquinho. Então são funções que eu poderia criar, são mapas que eu poderia criar. É claro, o mapa que eu quero criar é o Enon. E eu vou escolher o Enon com 1.403. Então eu vou definir uma função aqui, que é o meu Enon 1, 4, opa, 1, 4, 0, 3. Dessa maneira, tá? Dá pra fazer de várias outras maneiras mais interessantes. Vou definir os valores, vou extrair o x e o y atuais. Só que repara que é meio estranho, né, chamar de x e y, porque agora eu vou precisar calcular o novo x e o novo y. Então tem várias maneiras de fazer isso, tá? A maneira adequada, em geral, é chamada de xn. Por quê? Porque xn é o passo, na verdade, o passo anterior, o passo atual, alguma coisa do gênero, mas é o enésimo passo. E o que eu quero calcular é o xn mais 1, o próximo, tá? E o próximo no y também, tá? No x e no y, pensando em duas dimensões. Então eu vou olhar lá na função, ó, 1 menos ax²y. Então aqui é 1 menos a vezes xn, né, x², mais y, acho que era isso, né, mais y. E o outro é bxn. Então b vezes xn. E aí o que eu tenho que fazer é definir o a e o b, né? Nessa nossa função aqui, o a é 1.4 e o b é 0.3, tá? E aí a gente retorna o xn1 e yn1, os dois valores. Vamos testar aqui, ó. Eu posso pegar e calcular o enon 14, opa, 14, 03, para os valores 0.1 e 0.2. Estou passando em tupla agora, tá? Então o 0.1 e 0.2 vai parar onde? Vai parar no 1.186, 0.03. E se eu aplicar agora, de novo, duas vezes, né? Então enon 14, 0.3, aplica duas vezes. Então esse ponto foi parar nesse outro ponto e agora ele vai parar, sei lá onde, em outro lugar. E a gente pode ficar executando isso várias vezes e esperar encontrar alguma órbita que se pareça como essa, né? Posso esperar algo do gênero? Talvez, não sei, pode não ser. Quero implementar isso. Então eu vou chamar aqui, rodar o nosso sistema, tá? Vou rodar o nosso sistema e eu vou receber uma função, que vai ser o nosso enon. Eu vou receber o meu ponto inicial, que eu vou chamar de x0. E eu vou receber também o número de pontos a iterar, certo? O número de pontos a contabilizar. O número de pontos a processar, tudo bem? Então esses são os pontos que eu vou processar. Então o que eu vou fazer é, eu vou começar com x0, né? Então eu vou começar com x atual, sendo x0. Ele é o meu x atual. Aí o que eu faço? Eu aplico no x atual a minha função, o meu enon, ou seja, qual for a função. E isso vai me dar um novo x atual. Maravilha! E eu quero fazer isso várias vezes. Eu vou fazer um for e in range até pontos a processar. Certo? Eu vou fazer isso várias vezes. Várias vezes. Eu vou fazer, faz pro próximo, faz pro próximo, faz pro próximo, faz pro próximo. E aí eu devolvo return x atual. Vamos ver, ó, roda sistema, o enon 1403. A gente vai começar com o ponto 0.1, 0.2, o mesmo ponto do lado de trás, eu vou processar só uma vez. O resultado foi esse daqui, fez sentido. Se eu processasse duas vezes, esse aqui, fez sentido, esse daqui. Só que calma lá, se eu quero desenhar tudo isso, eu não quero só o primeiro ponto, só o segundo. Eu quero todos os pontos. Eu quero acumular todos esses pontos. Diversas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer da menos otimizada, primeiro, tá? Vou fazer da maneira menos otimizada que existe aqui. Que seria criar, literalmente, uma lista, tá? E a cada nova iteração, eu vou lá e eu adiciono. Eu dou um append no x atual, tá? A cada nova iteração, eu adiciono o x atual. Em vez de retornar o x atual, eu vou devolver aqui os resultados. Então rodo, ó, primeiro ponto, segundo ponto. O ponto original não tá aparecendo. O ponto original não tá aparecendo. Então se eu rodar agora 100 pontos, ele devolve os 100 pontos pra gente. Joinha. O que eu quero fazer agora? Plotar import, metplotlib.plot.splt, pra gente ter um plotador, né? Def desenha resultados, ele recebe os resultados e eu quero plotar isso daqui. Pra plotar isso daqui, eu vou chamar um plt e vou falar pra fazer um scatter, que é aquele que sai pontuando em vários pontos, né? Então é só eu passar o x e o y. Isso é, o resultados, tá? E eu quero passar a primeira coluna, o x. Então é o 2.0, a primeira coluna. E o resultados, 2.1, que é o y, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Diversas maneiras de fazer isso. Então essa é uma das maneiras. Plt.show pra plotar. Desenha resultados. E a gente passa os resultados que eu obtive agora. Vamos ver. Opa, não... Ah, eu tinha que atribuir aqui, né? Aqui em cima, ó, roda sistema, resultados igual a isso, tá? Eu vou cortar essa célula, deletar aqui, porque daí eu já vou rodar as duas coisas, ó. Roda os resultados e manda plotar. Vamos ver. List indices must be integers or slices, not tuple. Eu errei alguma coisa aqui no plt scatter? Claro. Porque esse tipo de seleção não funciona numa lista normal de Python. Isso daqui é do NumPy. Então faltou importar aqui, import NumPy as NP. E aqui na hora de devolver a minha lista final, NP.array. E é isso aqui que eu vou devolver, tá? Aí eu tenho esse slice. Olha só, já começou a aparecer. Alguns cuidados pra gente tomar. O ponto tá uma bolona, né? Eu quero um size bem pequeno. Size 1. Vamos ver? Maravilha. Um pontinho menorzinho. Não é ainda o ideal, tá? Usar uma outra biblioteca, plotar com mais controle. Eu não vou deixar perfeito, mas a gente tem aqui já começando até a nossa cara. Tem outro detalhe, ó. Se você olhar esse cara, ele tá um pouquinho esticado comparado com esse, me parece. Hum, tá me parecendo estranho. Não sei dizer, mas tá me parecendo estranho. Por quê? Porque eu reparo que aqui eu tô indo do menos 1,5 até 1,5. Quer dizer, tem um 3. Aqui eu tenho 3. Aqui eu não sei o quanto eu tenho. E aqui, quanto eu tenho? Também não sei. Então repara que essas duas extensões aqui foram escolhidas meio que alerta. Não é aleatoriamente, mas ele deu uma margenzinha pros pontos aqui. E eu não quero deixar isso pro acaso, né? Essas proporções pro acaso. Não, eu vou forçar. Eu vou falar que eu quero uma figura quadrada. 6 por 6, tá? Eu vou forçar uma figura quadrada. Porque eu quero que seja proporcional aqui, né? Eu quero que tenha uma proporção aqui quadrada, tá? Eu não quero deturpar retangular ou algo do gênero. É claro, eu posso falar que eu quero a mesma escala em X que eu quero a mesma escala em Y. Poderia fazer isso. Vou anotar aqui possíveis to dos, tá? Então aqui, possível to do. Vou deixar como to do, né? Escala igual em X e em Y, tá? Você pode definir que você quer a mesma escala em X e em Y. Vou deixar aí um to do pra vocês. Uma linha de código, talvez duas. Acho que uma linha pra definir o axis X e o axis Y. Não lembro de cabeça. Precisa dar uma olhadinha. Então esse daqui é o Enom. Reparou? Esse daqui é o Enom 1403. Começando no 0102 com 100 pontos. Mas 100 pontos não é o mais legal. Vamos desenhar mais. Vamos desenhar 10 mil. Mil? 10 mil. Vamos ver? Agora sim. Olha como tá ficando bem com a cara do mapa aqui mesmo, né? Ficou bem com a cara do mapa mesmo. Mas mais legal ainda. Lembra que eu falei que o Enom tem várias coisas interessantes pra explorar? Isso só do mapa. Não tá nem falando das atrações, das periódicas, etc. Só do mapa. Vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar esse mapa aqui, ó. E vamos colocar pra ele com outros parâmetros. Em vez do 1403, eu vou definir um outro Enom. Tá? Eu vou definir um outro Enom que é o 1202. 12. O 1202, eu vou usar 1.2 e 0.2. E aí eu já tenho um to do aqui, também desafio pra vocês, que é to do. É criar uma única função de Enom que recebe A e B e devolve uma função de Enom, tá? Então uma única função geradora de Enoms. Então a função geradora de Enoms recebe A e B. E aí ela te devolve uma função capaz de gerar Enom com aquele A e com aquele B, tá? É um desafio legal, é simples, três linhas de código, mas é super legal de fazer. Então Enom 1202. E o que eu quero fazer? Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos rodar o sistema pro mesmo ponto inicial, pra mesma condição de início, mas agora o 1202. Vamos ver? Ó, opa! Algo de estranho. Se a gente for lá no Wikipedia, será que tem essa descrição? Deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui ele mostra o 12, ó. É o 1.2, né? Que eu escolhi 1.2. Você vê que tem um comportamento um pouco diferente do 1.3. Tá vendo o 1.3 aqui, ó? Esse daqui são comportamentos, são mapa de bifurcação ou diagrama de órbita, etc. Tem várias sacadas aí, ó. Ele virando outras coisas, etc e tal. Mas não chegou a mostrar o gráfico que a gente acabou de ver. O que que tá acontecendo aqui? Na verdade, pra quem gosta da matemática por trás, ele tá numa dessas coisas aqui. Tá numa dessas fases. O que acontece é que o ponto tá fazendo alguma órbita interessante. Que órbita é essa que tá acontecendo? Vamos ver. Percebe que tá separando em dois? Tá separando em dois. Vamos rodar um ENOM 12.02 pro 0.1, 0.2? Olha, o ponto é o 1.18. Então ele foi lá pro 1.18. Ele veio pra cá, ó. Então ele veio pra esse pedaço, né? Ele veio pra esse pedaço. E agora se eu rodar de novo, né? Lembra de rodar duas vezes? Vamos rodar duas vezes. ENOM 12.02. Isso daqui. Então essas análises que eu tô fazendo visualmente, dá pra fazer tudo sistematicamente, né? Através de fórmulas pra você ter certeza das coisas que eu estou falando, tá? Agora repara que ele foi pra menos 0.67. Ele veio pra cá. Pro 0.23. Aqui em cima. Ele veio pra aqui o ponto. E você vai perceber, se for fazer a análise matemática da coisa, que ele vai ficar pulando desse grupo pra esse grupo. Desse grupo eu tô usando grupo a palavra super aleatória. Não é grupo. Então ele tá indo pulando desse pedaço pra esse pedaço da órbita. Tá? Parece que ele vai pular aqui de um pro outro, né? Só tão olhando e chutando. Né? Não tão fazendo nada matemático. Por nenhuma prova matemática nesse instante. Então o que eu queria fazer? Se ele faz isso, se ele realmente fizer isso de pular pra cá e voltar, pular pra cá e voltar, eu quero executar o ENOM duas vezes. Um ENOM duplo. Tá? Executa o ENOM duas vezes. Que daí o que deveria acontecer? Ele deveria e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. E a gente só veria esse lado de cá. Ou só esse lado de cá. Depende da nossa condição inicial. Vamos dar uma olhada? Então eu vou definir uma função que é um duplicador. O que que o duplicador vai fazer? Ele vai... Duplicador. Né? Ele vai simplesmente receber uma função. E ele vai devolver uma função pra gente. Ele quer devolver uma função pra gente. Que quando a gente aplica um X, ela faz duas coisas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da maneira toscona. Tá? Não vou fazer com lambda. Perdão. Não vou fazer com lambda. Vou fazer da maneira toscona. Então essa daqui é a função duplicada. Que ela faz o seguinte. Opa! A função duplicada recebe valores. E ele retorna f de f de valores. Retorne função duplicada. E aí eu vou deixar o to do usar lambdas. Tá? Então esse é o meu duplicador. O duplicador. Então o duplicador. Opa! Do enon 1202. Devolve uma função pra gente. Uma função duplicada. Só que que é de eu esperar? É esperar que se eu rodar essa função aqui. Ela vai dar duas aplicações. Vai aplicar o enon duas vezes. Então vamos testar, ó. Vamos testar isso daqui. No nosso duplicador. Vamos ver o resultado, ó. E o resultado é só o lado de cima. Tá vendo? É só aquele pedaço de cima, ó. De 0.14 a 0.24. É esse trecho aqui, ó. 0.14 a 0.24. E se a gente pegasse um outro ponto. Vou pegar um outro ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto por aqui. Tipo 0.0. E o positivo 0.15. Tá pegando um ponto por aqui, mais ou menos. E o que que acontece com ele? Ah! Deu a mesma coisa. Não tenho como ter certeza, né? É um chutão meu, né? O que eu poderia fazer realmente pra tentar pegar o outro caso era o seguinte. Eu posso pegar esse cara aqui. Aí sim vai funcionar. Eu acredito. Hum! Não tenho certeza. Não, não, não. Não, 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 não. Mas vamos tentar. É... Parece que faz sentido. Parece que faz sentido. Vou tentar. Parece que faz sentido sim. Vou aplicar no... No 0.1, 0.2. Ele devolve isso daqui porque foram duas vezes. Mas se eu aplicar só uma vez, esse é o ponto que eu quero utilizar. Então eu vou usar esse ponto aqui, ó. 1.18. E aí eu tenho um problema. Porque aqui eu tô arredondando. Tem... Tem muito problema com arredondamento. Mas deu certo. Haha! Eu falei que ia dar certo. Fiquei na dúvida, mas depois faz sentido. Matematicamente faz sentido. Você percebe que tem uns pontinhos soltos aqui assim, né? O que que são esses pontinhos soltos? Provavelmente são os primeiros pontos. Os primeiros pontos estão meio que soltos. Até eles convergirem pra essa órbita. Então é muito comum que a gente faça o quê? Que a gente mude esse processo aqui. Não tenha só o tem os pontos a processar. Tenha também os pontos a ignorar. E aí você ignora um número bem razoável. Vai depender, claro. Vou ignorar mil. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou fazer um for. Um range pontos a ignorar. E por padrão eu vou ignorar mil pontos. Eu simplesmente vou aplicar, tá? Eu tô fazendo da maneira tosca. Perdão. Copy paste. Então to do não usar copy e paste, né? Então to do simples. Por padrão ele ignora... Bom, vamos deixar por padrão. Ele ignora zero pontos, né? Então o resultado deveria ser sempre o mesmo que a gente tava vendo, né? E agora se eu mandar... Vamos dar uma olhada lá no gráfico final. Se eu mandar um pontos a ignorar igual a mil, eu acho que esses pontinhos... Ó, sumiu. Tá vendo? Esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui. Foram embora, tá? Foram embora. E é isso aí. Você percebe que você pode explorar agora qualquer mapa. Não tem só o mapa de Enon, tá? Eu acho que talvez aqui na Wikipédia você encontre outros mapas, tá? Tem link pra outros mapas. Ou talvez aqui nas categorias você vai encontrar vários outros mapas pra você estudar. E eu vou querer em breve fazer um videozinho com o Atratouro de Lorentz. Então eu deixei alguns to do's aqui pra gente explorar. Tem várias coisas legais que tá pra fazer. E com isso a gente termina esse estudo simples de uma implementação do mapa de Enon. Não é otimizado, tá? Opa! Não é otimizado, mas implementação simples. Então implementação simples em Python do mapa de Enon. E vou colocar o link Wikipédia aqui pra gente. Legal? Obrigado. Divirta-se com os to do's. Compartilha aí o que você fez. Enonhi. Que saio. Eu que soube. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma